Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo Foi publicado no Diário Oficial da União o edital do concurso para a Polícia Federal Serão ofertadas no total 1.500 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista e delegado As inscrições que terão início em 22 de janeiro e terminam no dia 9 de fevereiro Devem ser feitas pelo site Os salários iniciais variam de R$ 12.000 a R$ 23.000 A taxa de inscrição varia conforme a carreira R$ 180 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista e R$ 250 para o de delegado O pagamento deve ser efetuado até o dia 3 de março Os candidatos que desejam solicitar a isenção da taxa Poderão fazê-lo em um link específico no site da Banca Organizadora No período das inscrições Além das vagas, o Certame ainda vai reservar 500 vagas para a formação de cadastro de reserva Composto por provas objetiva e discursiva O concurso terá também as etapas do teste de aptidão física Avaliação médica, avaliação psicológica, entre outras Tanto a prova objetiva quanto a discursiva estão previstas para acontecerem no dia 21 de março deste ano E na Indonésia, um tremor de terra na ilha de Celebes causou o desabamento de um hospital E segundo informações das autoridades, até o momento 34 pessoas vieram a óbito com o desastre As buscas prosseguem nos escombros do hospital e de outros edifícios No balanço divulgado inicialmente, indicavam 3 mortos e 24 feridos na cidade de 110 mil habitantes Onde o hospital desabou, deixando doentes e profissionais da saúde presos nos escombros Segundo essas autoridades, de 10 a 20 pessoas podem estar presas nos escombros, além de centenas de feridos Os desabamentos cortaram o acesso a uma das principais estradas da província, além de causar danos no aeroporto local Um alerta da agência norte-americana atentou as autoridades locais para o perigo de réplicas E pediu aos habitantes para que se afastem do mar por haver risco de tsunami O Boletim TV Universo fica por aqui E você pode conferir todas as nossas edições pelas nossas redes sociais Pode também acessar o nosso Instagram e o nosso Twitter pelo arroba TV Universo 32 Até! Tchau! Tchau! Tchau!